O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor. Naquele tempo os discípulos disseram a Jesus, eis agora falas claramente e não usas mais figuras, agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que viestas da parte de Deus. Jesus respondeu, credes agora? Eis que vem a hora e já chegou em que vos dispersareis cada um para o seu lado e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tem de coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos nos preparando esta semana para a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre a igreja. E o Espírito Santo é quem faz o cristão. O Espírito Santo é quem faz a própria igreja. Nos dá o dom da oração, nos dá o dom da fé e nos tira do atraso, que muitas vezes a gente vive. Mas vamos começar pela primeira leitura, então, Atos Apóstolos, capítulo 19, já bem para frente no livro de Atos Apóstolos. E nessa altura, no livro de Atos Apóstolos, o personagem principal é Paulo. A primeira metade do livro de Atos é Pedro, a segunda metade é São Paulo. E diz então que Paulo chegou a Éfeso e ali encontrou um grupo de discípulos, pessoas que seguiam Jesus e, de algum modo, a pregação dos primeiros cristãos leigos uns com os outros. Nós vamos entender, irmãos e irmãs, o seguinte. O sacerdócio na igreja sempre foi muito importante. O próprio livro de Atos Apóstolos narra, pontua várias vezes, a necessidade da presença dos apóstolos nos lugares. Quando souberam que a Samaria abraçou a fé, enviaram lá Pedro, Tiago. Quando souberam que em tal lugar chegou a fé, enviaram então Paulo e Barnabé lá. É o sacerdócio que confirma a fé. Mas se você ler o livro de Atos Apóstolos, você vai encontrar um grande problema da igreja de hoje. Um grande problema do cristianismo de hoje. Os apóstolos só chegavam, grosso modo e várias vezes, onde já havia fé. E como é que havia a fé lá em Éfeso? Quem é que levava a fé em Éfeso? Paulo chegou em Éfeso e lá tem um grupo de gente que tem fé. Desceram a Samaria, chegou lá, tinha um grupo de gente que tem fé. E aí os apóstolos passam impondo as mãos, fazendo a confirmação da fé. Mas quem levou essa fé lá? E aqui está, eles eram doze. Judas traz-se suicida. Na primeira oportunidade que tem, Pedro reúne os outros onze com a comunidade já ali em Jerusalém. Diz, nós temos que ser doze. Aí escolhem Matias. Pronto, fechou? São doze. Mas existe fé em muito mais do que doze lugares. Como é que essa fé chegou lá? Quem levou essa fé lá? Os leigos. E esse é o problema da igreja de hoje. Nós dependemos cem por cento do padre. Do padre. E com isso não estou querendo dizer que não tem que ter padre e nem que o sacerdócio do padre é igual ao sacerdócio batismal. Óbvio que não. Mas preste atenção nisso. Quando no dia de Pentecostes aquela multidão fica admirada, Pedro faz uma primeira pregação. E diz lá que três mil pessoas aceitaram a Cristo e pediram o batismo. Na conta ali que alguém fez no olho. Três mil pessoas. Muito bem. Não tinha paróquia. Não tinha capela. Não tinha sebe. Não tinha grupo de oração. Não tinha acampamento. Não tinha nada. E essas pessoas estavam ali no dia de Pentecostes. Subiam a Jerusalém para celebrar isso. Mas voltam para suas casas. E aí vejam meus irmãos. O livro de Atos dos Apóstolos nos diz então que existem cristãos que não foram evangelizados pelos apóstolos. Cristãos que não foram evangelizados pelos discípulos. Cristãos que foram evangelizados pelos seus amigos. Por dois ou três que estavam lá no Pentecostes. E voltaram para sua cidade. E eles são três ou quatro ou cinco. E ali eles testemunham a fé. Ali eles pregam. Ali eles anunciam. E sim. Pedro e os discípulos fizeram. Geraram. Muitos cristãos. Sem dúvida. Mas o primeiro momento da igreja que durou alguns séculos. Foi muito maior que o poder de alcance dos discípulos, dos apóstolos e dos sacerdotes ordenados. Muito maior. Eles passavam confirmando e aliando. Mas o despertar da fé na história da igreja nunca foi como é hoje. Essencialmente dependente de um padre ou de um freio. Essa igreja plateia, essa igreja público, essa igreja fã clube, que admira ou não admira, gosta ou não gosta, avalia como gostoso ou não gostoso o discurso do sacerdote lá na frente. Isso nunca existiu. E o livro de Atos Apóstolos, para ser lido entre tantos olhares que a gente pode ter, também neste olhar. Como é que a igreja cresceu tanto? O pilar e o fundamento da igreja são doze. Mas a dimensão da igreja não são doze homens. E a missão da igreja não foi feita só por doze homens. Os apóstolos são aqueles que validam, legitimam aquilo que está acontecendo na Samaria, em Éfeso. Tanto é que eles vão lá ver, aprovar, fazer crescer e confirmar. Mas o despertar da fé nunca foi prerrogativa única e exclusiva dos apóstolos, dos discípulos. Porque o dom do Espírito Santo, que vamos celebrar em Pentecostes, não foi só para os apóstolos. Lá no cenáculo não estavam só os doze apóstolos. Já havia ali uma comunidade de gente que não era discípulo, de gente que não era apóstolo, mas que recebeu o Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, exclusivo ao sacerdócio, se deu no dia da Páscoa, quando Jesus aparece e sopra o Espírito Santo e diz assim, A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Então, o sacramento da confissão e da Eucaristia, porque tudo isso está vinculado à Santa Ceia. Mas, olha que interessante, no Pentecostes, lá do livro de João, do dia da Páscoa, Jesus sopra o Espírito Santo assim, Recebei o Espírito Santo, a quem vocês perdoarem os pecados. Ali Jesus não disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Essa fala, esse mandato de Jesus está reservado à igreja enquanto comunidade cristã ao redor de apóstolos, e não para os apóstolos. E aí nós vemos então essa leitura aqui. Paulo chegou em Éfeso, encontrou alguns discípulos, identificou, ficou sabendo que tinha gente ali que falava, gostava de Jesus, coisa assim. Versículo 2, Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Paulo quer medir a febre aqui. E veja então, a primeira pergunta que Paulo faz. Vocês receberam o Espírito Santo? É o Espírito Santo quem faz a igreja, a comunidade e o cristão dentro do coração dele. O dom, a experiência com o Espírito Santo. O que eles respondem? Ih, mas nem sequer ouvimos dizer que tem Espírito Santo. Mas vocês foram batizados em que batismo então? Ah, no batismo de João Batista. Um dia a gente foi no Rio lá e estava lá e... O batismo de João, que era o batismo de conversão. Então veja, vocês já são cristãos no desejo, já são cristãos na fé. Mas nem batizados direito eles eram, como é que tinha fé em Éfeso? Através de um cem número de pessoas que nem nome tem. Não eram apóstolos, não eram discípulos, não eram nada. Mas dividiam, partilhavam a fé. E aí então diz que Paulo, versículo 4. Paulo explica, João dava o batismo de conversão, para que vocês acreditassem no que viria. Jesus, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí fez o batismo do jeito certo. E Paulo impôs as mãos sobre eles e desceu o Espírito Santo. Começaram a falar em línguas estranhas, a profetizá-lo, vai em voz alta. Houve ali um pequenino Pentecostes, diz a palavra. Tanto é que olha a sutileza. O que está escrito no versículo 7, que está aí na sua Bíblia? Pergunta para quem está, cadê a sua Bíblia? Você é da Igreja dos Jeovás? Você não trouxe por quê? Ah, com o desconto de quem tem muita dificuldade de ler, por causa da idade, do óculos. Pergunta que eu faço para você, cadê a sua Bíblia? Versículo 7. Ao todo, eram uns doze homens. Olha a sutileza. Como é que Lucas sabia que no dia de Pentecostes tinha três mil homens? Isso ele conseguiu contar, três mil. Agora ele não sabe se é onze ou doze. Engraçado, né? Ao todo, eram uns doze homens. Doze. O número da igreja. Doze tribos. Doze apóstolos. As doze colunas do livro do Apocalipse. Ou seja, começou aqui uma nova, não no sentido de diferente, uma nova igreja, uma nova comunidade. Pelo dom do Espírito Santo. É a vinda do Espírito Santo que gera algo. Uma comunidade, um carisma, uma comunidadezinha ali que ficou em Éfeso. Depois Paulo vai escrever carta a Éfeso, né? Vai ficar preso em Éfeso, inclusive. Mas veja, é o Espírito Santo, a vinda do Espírito que gera a igreja, a comunidade e o Cristo dentro dos corações. Quem fez isso? Paulo, o apóstolo, o sacerdote. Sobre o que ele fez isso? Sobre algo que não foi levado por ele. Foi levado por homens, mulheres, que a gente não sabe nem o nome, mas que tinham o Espírito, que tinham a fé e que evangelizavam em lugares onde não tinha o apóstolo, onde não tinha os discípulos. Foi assim que a igreja cresceu. Através de pessoas que não tinham o sacerdócio, mas têm a fé em Cristo. E aí diz lá que Paulo foi à sinagoga e ficou com eles três meses. Falava com convicção, discutia e procurava convencer os ouvintes a respeito do reino de Deus. Quanto tempo Paulo ficou em Éfeso? Três meses. Três meses Paulo ficou em Éfeso. E só com três meses da presença de Paulo, Éfeso absorveu tanto disso, que na nossa Bíblia vai ter carta aos Efésios. Meus irmãos, cada página da Bíblia é muito preciosa, muito. Naquele tempo, escrever era um negócio dificílimo. A Sagrada Escritura, vamos pensar isso, minha gente. Toda a história da salvação, se você pega o Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, uma carta de Paulo, começando ali por Marcos, isso tudo começou a ser escrito ali pelo ano 55, 60 da nossa era. Quase 30 anos depois que Jesus subiu aos céus, que a gente celebrou ontem. Vai terminar de ser escrito por volta, no máximo, beirando o ano 100, com o Evangelho de João. Você imagina quanta coisa não aconteceu. Olha o tamanzinho que é a Bíblia. As pessoas pegam a Bíblia na mão e falam assim, nossa, é grande, né? Depende do ponto de vista. Porque se você olhar por esse lado que eu estou te dizendo, a Bíblia é minúscula. A Bíblia é uma pirulazinha. Escrever era muito difícil. Ser mencionado na Escritura era uma honraria muito grande. Quantos mártires não houveram? Milhares. Aí Atos Apóstol vai falar de um. Estevão. O mais importante lá. Então veja, tudo que está escrito na Sagrada Escritura é de uma importância fundamental e monumental. E Éfeso entra para a história. Carta de São Paulo aos Efésios. Está na Bíblia que você não lê. Olha a importância que Éfeso passa a ter. Vai ser mencionada lá no Apocalipse, a carta a certe igrejas. Está lá, Éfeso. Quanto tempo Paulo ficou ali? Três meses. E eles aprenderam a se virar entre eles. Pastorear uns aos outros. Evangelizar uns aos outros. Viveram o espírito que receberam. Então meus irmãos, a igreja é uma grande comunidade. Não pode ser uma grande plateia. A gente precisa aprender isso. Tudo que na fé a gente achar bonito. Se você só achar bonito, não adiantou de nada. Tudo que na fé você acha bonito. Na hora você tem que dar um jeito de aprender aquilo para você. Nossa, como fulana reza bonito. Não adianta nada você achar que ela reza bonito. Você achou que ela reza bonito? Que ótimo. Aprenda a rezar como ela. Nossa, fulano fala bonito. Fala bonito. Comece a aprender a falar como ele fala. Nossa, fulano é pau para toda obra, né? Comece a ser pau para toda obra. Foi assim que o cristianismo cresceu. Num processo de multiplicação. Paulo ficou ali três meses e eles acharam muito bonito a pregação, a oração de Paulo, o jeito como ele conduzia as coisas, o modo como eles celebravam. E ele não precisou ficar mais que três meses ali para aquilo ficar enraizado para sempre. Faz o número três assim comigo. Dá na sua cara, eu dou na minha. Fala, meu Deus, só três meses fez tudo isso. Jesus faz dez anos que eu nada. Minha nossa senhora parecida. Ah, Deus. E é o Espírito Santo que move os evangelizadores. Por isso o refrão do Salmo que a gente cantou. Reinos da terra. Todos os lugares da terra. Cantai ao Senhor. E o Espírito Santo quer nos tirar do atraso. Fala comigo, atraso. Fala para quem está do seu lado. Além de dormir, você está atrasada. Além de dormir, você está atrasado. Está atrasado. Chega atrasado. Creio atrasado. Nossa Senhora, fala comigo, atraso. Gente, o evangelho de João. Hoje eu fiquei com dó dos discípulos. Vamos ver o evangelho. E vamos encontrar aqui o Espírito Santo. Porque é a semana de nos preparar para o Espírito Santo. Naquele tempo, João 16, 29. Os discípulos na Santa Ceia falaram para Jesus. Tudo alegre ele estava. Eu imaginei ele com as caras boas. Todo convicto. Eis falar assim, meu Jesus. Ah, Senhor. Depois eu lavo a pés da Eucaristia. Eis que agora tu falas claramente. Não usa mais figuras. Gente. Na Bíblia que você não lê, você vai ver lá. O que tem na Santa Ceia? Aquele discurso enorme de Jesus que é cheio do quê? Figura. Eu sou a videira. Vocês é o ramo. Sem mim, nada podeis fazer. O gesto que ele fez de lavar o pé é porque o pé estava chulezento? Não. É uma profunda figura. É uma profunda... Se tem uma coisa que Jesus ainda fazia era falar em figura. Mas por que eles estão dizendo? Jesus, o Senhor não está mais falando em figura. O Senhor está falando claramente. É que pela primeira vez na vida eles entenderam de pronto. Pá. De imediato. É claro que ele ainda fala em figuras. Por que eles acham que não é mais em figura? Porque agora eles entendem. Entender é uma ação do Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, aquilo que quem está do seu lado está entendendo, facin, 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 para você é grego. Para você é... Você vai fazer essas coisas? Será que eu não tenho o Espírito? Então parece figura. Mas louvado seja Deus, né? Versículo 30. Eles estão tudo motivados. Agora. Agora, Jesus. Antes não, tá? Três anos. Não. Agora. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue nada. Agora cremos que vieste da parte de Deus. Que coisa linda, gente. Que momento importante da vida, quando a gente entra nesse agora, de olhar para Jesus Cristo, não como um personagem da história, como um homem, não. Como alguém que veio da parte de Deus. Que coisa mais linda. Jesus respondeu, versículo 31. Olha o coice. Na ponta do queixo. Olha a grosseria. Olha que homem mal educado que ele foi. Jesus foi muito mal educado. Vocês creem? Agora? Eles tudo acham que Jesus ia falar assim. Ai, parabéns. Que lindo. Ah, não podia esperar outra coisa de vocês. Jesus mandou, foi na lata. Pá! Crê. Agora? Fala comigo. Atraso. Agora, você crê, filho? Antes tarde do que? Nunca. Só quem está vivo. Antes tarde do que? Antes tarde do que nunca. Menos mal, mas... Agora? Mas agora eu vou morrer. Agora acabou a festa. Agora? Agora você quer fazer acampamento? Agora? Agora vai vir pandemia, lembra? O que teve de mentiroso, né, rapaz? Quando começou a pandemia. Lembra? São José, nem novena teve. Vai vir a pandemia. O povo mente que nem sente, né? Eles não ficam nem vermelhinhos. Aqui no Pequiri tem muito artista. Ah, tinha um povo aí que é pobre de bobo que é. Eles tinham que ir para São Paulo e Rio de Janeiro fazer um teste na Globo. Lá em algum lugar eles iam ser tudo rico. Tem uns pequeninos aqui que se fossem para a Hollywood, filho. Pegavam o lugar dos atores lá. Eles mentem bonita, eles mentem gostoso. Aí veio dois anos de pandemia e eles falaram assim... Ai, padre, não é uma pena. Não fez... Ai, não fiz, porque eu ia fazer ver a pandemia. Mentira! E eles mentem olhando o olho da gente, assim, ó. E eles eu tenho que falar assim... Ah, é, realmente, foi uma pena. Agora não dá mais tempo. Agora já foi. Agora o fruto é pouco. Credes! Agora! Mas era para estar crendo faz tempo. Antes tarde do que nunca. Só que o tarde... Nos tira a alegria, o prazer e o fruto. Vamos pensar... O bom ladrão. Ele se salvou e foi para o céu, sim ou não? Sim. Não foi Jesus que falou? Ele foi para o céu. Se converteu antes tarde do que nunca. Foi para o céu, sim ou não? Mas viveu um inferno a vida toda. Fugido, humilhado, espancado, cheio de problemas, cheio de ódio, cheio de ameaça. Ah, um inferno. Foi para o céu? Foi. Acreditou? Acreditou. Antes tarde do que nunca? Aham. Mas ficou sem o fruto disso ao longo da vida. Então, meus irmãos. Vamos olhar para a nossa vida, a nossa fé. Será que a gente não está atrasado em algumas coisas dentro de nós? Credes agora, mas agora que sobrou o quê para você acreditar? Era de noite, da manhã, três da tarde, você crê em mim? Eu nem estou mais aqui, estou pendurado na cruz. Poxa vida! O atraso! Às vezes a gente escuta isso dos outros. Fulano, quando é que você vai entender, hein? Quando é que você vai parar de ir, hein? Até quando nós vamos ter que ir, hein? Ou seja, você não está vendo que já deu hora, que já passou da hora de algumas coisas serem concretas, prontas e nossas? Credes agora, mas aí você fica sem o fruto. E quem é que nos tira desse atraso, nos cutuca para essas coisas? O Espírito Santo de Deus. Por isso a igreja nos ensina a rezar todos os dias, vim de Espírito Santo. A oração do vim de Espírito Santo. Porque ele gera a fé, a comunidade, o Cristo dentro do cristão e nos acorda e nos tira do atraso. Nós não podemos estar atrasados no nosso saber de Deus. Senão a gente fica sem o fruto, sem o sabor, sem a bênção que tinha naquilo que vamos crer. Quantas pessoas dizem, ah, se eu soubesse essas coisas quando era mais jovem. Não é verdade, que bom, antes tarde do que nunca, mas perdeu muito. Credes agora? E aí Jesus vai falar dele. Versículo 32. Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis. Vai cada um para o lado, vocês vão me deixar só. Mas aqui Jesus está pregando para ele mesmo, ele está pensando em voz alta. Mas, eu não estou só, o Pai está comigo. Veja, meu irmão, aqui tem um princípio, eu preciso que você preste atenção nisso. Quem está em casa também. Jesus falou de uma realidade visível, e Jesus falou de uma realidade espiritual. Presta atenção nisso aqui. Como é que um cristão vive a vida? Tem a realidade visível, que o olho vê, o fato. Mas, no fato, também tem um fato espiritual, que é tão fato quanto o fato material. Eis que vai cada um para o seu lado agora, e vocês me deixarão só. Mas, Jesus disse, mas eu não estou só. Ô, Jesus, você está só, você não está só, você resolve aí. As duas coisas são verdade. Só que uma é maior que a outra. Presta atenção. As duas coisas são verdades. Só que uma verdade é maior que a outra. Nós estamos aqui na Santa Ceia. Judas está chegando com os soldados. Chegou a hora em que vocês, que estão tudo alegre, dizendo que me amam e acreditam em mim, vocês tudo vão me deixar sozinho. Mas eu não estou sozinho. Uai, está sozinho ou não está sozinho? É verdade, ele ficou sozinho. Mas é verdade, ele não estava sozinho. Duas verdades, só que uma é maior que a outra. A verdade do fato, do que o olho humano vê, e é verdade, não tinha ninguém mais ali. Mas a verdade da fé, a verdade do Espírito. E quando essas duas verdades se encontram, qual é a maior? A da fé. E é aqui que está. Você e eu escolhemos onde é que a gente amarra o jegue. Você quer amarrar teu jegue, tua vida, teu sentimento, teu pensamento, teu humor, tua segunda-feira, tua história. Nesse toco que diz, todos me deixaram e eu estou só. Você quer? Pode amarrar, porque esse toco existe. Tem hora na sua vida e na minha vida que todo mundo dá no pé. E você fica sozinho, você fica sozinha. Tem coisa que é para você viver, não é para eu viver. Não precisa querer me levar junto. Mas, se você quiser, também tem outro toco para você amarrar teu jegue. Para você firmar tua vida. E também é verdadeiro, se você quiser, está lá o toco. Você não amar porque não quer. Mas eu não estou só, porque Deus, o Pai, está comigo. E Jesus falou isso em voz alta porque, de novo, é muito importante você entender isso. Porque tem hora que você precisa relembrar para você mesmo aquilo que é verdade. A mente humana, o coração humano se apega na mentira. A mente humana, o coração humano tem uma tendência muitas vezes, e alguns têm uma tendência maior ainda. Todo mundo tem, mas tem gente que tem maior. Uma tendência de se apegar ao pessimismo, à derrota, ao medo e viver de passado. Fala para quem está do seu lado, quem vive de passado é museu e imposto de renda. E o gerente do banco, ele adora o seu passado. Deus não vive de passado, o cristão vive de um presente, de uma verdade. Todos vão me deixar só, mas eu não estou só. O Pai está comigo. Bate no peito, você acorda e fala, o Pai está comigo. Olha para baixo, assim, para algum dos seus lados, direito ou esquerdo, quer não ficar à vontade. Está vendo um toco chamado solidão, hein? Tristeza, depressão, melancolia, injustiça, vazio. Está vendo? Olha bem para ele. Você quer amarrar o jegue da tua vida aí? Você quer amarra, porque existe tudo isso. Olha para o outro lado, baixinho agora. Você está vendo um toco aí dizendo, o Pai está comigo, eu não estou só. E aonde eu for, ele está comigo, do meu lado e o Espírito Santo dentro de mim. Você está vendo esse toco aí? Onde é que você vai amarrar a tua vida? Onde? Onde? O toco é teu, você escolhe o toco. Eu escolho o toco. E Jesus relembrou quem? Ele mesmo. Olhem, meus irmãos, prestem atenção no Padre. O poder medicinal, terapêutico, exorcístico e curativo que há nas nossas palavras, no que a gente profere. Jesus está pensando em voz alta. Jesus está falando para ele mesmo. Jesus está verbalizando para ele. Não é poder da mente isso aqui, isso aqui não é autoajuda. Isso é fé. Mas olha o momento difícil que Jesus está vivendo. Jesus já está entrando na sua agonia. Daqui a pouco ele vai suar sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Jesus está pregando para quem? Para ele mesmo. Ele começou lamentando. Olha o toco que você não queria. Olha para o toco que você não queria. Fala que me ama. Diz que é meu amigo. Mas é tudo igual. Daqui a uns dias não vai ter mais ninguém aqui. Vai todo mundo me deixar só. Oh, Jesus, cuidado com o que você fala, Jesus. Cuidado com o que você fica pensando, Jesus. Cuidado com esse sininho que você faz na tua cabeça aí. Tem rivotril que cura isso não, dona Maria. Que cura isso aí é o poder da palavra. De uma palavra que é verdade. Oh, olha aqui para mim. Eu já estou vendo Jesus virando a carinha. Falando, opa, 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 opa. Olhando para o outro toco e dizendo o quê? Mas eu não estou só. O Pai está comigo. Fala para quem está só. Cuidado com o que você anda pensando e falando. Cuidado com o que você anda pensando e falando. Meus irmãos, o poder da palavra. É preciso proclamar a palavra. Porque se a bula de um remédio tem poder, e tem poder tudo que está escrito lá, é porque é verdade. Não é mentira que está escrito na bula do remédio. Se a bula de um remédio tem poder, essa página precisa ter mais. Você acha que sim ou não? Claro que isso aqui tem que ter mais. Só que a gente senta ali com tanta fé a bula de um remédio. Já tem de uma velhinha, eu fiquei admirado demais. Ela falou assim para mim. E eu falei para ela. Ai, padre, que o senhor abençoasse. Qualquer outra vez eu usei remédio para o senhor abençoar. Porque, sim, às vezes me dá umas contrariedades. É um problema de uma dor que ela tem lá. Ela falou assim, meu irmão, chama barato, gente. Bem acabadinha ela. Bem acabadinha. Ela falou assim, para mim, bem simplesinha. Porque eu estava lendo a bula desse remédio. Ai, tem uns negócios lá que podem fazer mal na gente. Falei, efeito colateral. Ela falou, isso. Ai, foi me dando um medo daqui. Se eu trouxer o senhor abençoa. Falei, abençoa. Falei, o senhor conseguiu ler a bula do remédio? Aquelas letrinhas. Quem que lê aquilo, gente? Ah, o ocro é bom. E realmente, elas usavam. Gente, da cor. Desculpa. Foi muito engraçado, bicho. Bula de remédio. Quem que lê aquilo, Jesus de Nazaré? Às vezes o médico, a moça da farmácia, anota na caixa do remédio para nós, né? O que tem que tomar, com qual horário a gente se confunde. Não é verdade? Tem uns velhos aí que se você deixar duas caixas na frente dele, ele vai tomar o errado. Não adianta digitar, escrever, passar caneta. A velhinha leu a bula do remédio. Jesus de Nazaré. E ela leu com fé, porque o que está escrito lá, a pessoa estudar certo. Mas, meu irmão, se o que está escrito na bula de um remédio, com aquelas letras que o diabo inventou, que é para ninguém ler aquilo. Se aquilo lá é verdade, a pessoa põe fé naquilo. E tem que pôr, porque é verdade. Quanto mais verdadeiras não são essas palavras, Jesus pregou para ele mesmo. A gente precisa aprender a escurraçar o Satanás. Entende isso? Você precisa ter na ponta da língua uma palavra que seja remédio para o teu mal. O teu mal é tristeza? Você precisa ter uma palavra para isso. O teu mal é ira, ódio, raiva? Você precisa ter uma palavra para isso. O teu mal é descrença? Você precisa ter uma palavra para isso. Mas parece que a gente não tem palavra na boca. Jesus tinha uma palavra na boca. Quando entrou dentro dele um mal de solidão, de vazio, de melancolia, você estuda, vamos deixar só. Mas eu não estou só. Entende isso? E é o Espírito Santo que lembra as palavras em nós. Versículo 33. O combinado não sai caro. O que Jesus falou? Diz-se-vos estas coisas todas. Tudo que está no Evangelho. Diz-se-vos estas coisas todas para que tenhais paz em mim. Onde é que a gente tem paz? Em Jesus. Por isso que nós temos um sacramento para estar em Jesus. Que é o sacramento da comunhão. Por isso, irmãos e irmãs, toda vez que a gente comunga, nós estamos em Cristo. Nem do lado, nem na frente, nem atrás, nem diante. Nós estamos em. Por isso, toda a Eucaristia deveria ser para nós uma experiência de paz. Quantas vezes já ouvi isso? Padre, a missa é o meu remédio. A missa é o que não deixa eu ficar doido, doida. A missa é a minha paz. É o meu momento de onde a alma respira. Diz-se-vos estas coisas para que vocês tenham paz em mim. A paz está em Jesus. Quanto mais eu estou nele, em é nele. Igual café com leite, aquela mistura. É ali que está a paz. E existem momentos da nossa vida onde a gente precisa desse em Jesus com mais frequência e intensidade. Tempos de guerra se vêm se batalhando, não fugindo dela. Tempos de guerra, a gente enfrenta a guerra. Então, essa guerra, às vezes, interior, onde eu não tenho mais paz, porque está a minha mente, o meu coração, está tudo embolado, está tudo inflamado. É tempo do quê? É tempo de estar em Jesus. Mas o que as pessoas fazem? Ou entram num barulheiro, muita piada, muita música, nada a ver, muita festa, muita casa dos outros, não consegue ficar sossegado em lugar nenhum, fica pulando de galho em galho, igual macaco. Ou um silêncio mórbido, não abre a janela, não abre a cortina, senta pelos cantos e faz cara de dodói. Em Jesus, em tempos de guerra, a gente precisa guerrear as nossas guerras pela paz. Mas, em Jesus, então é tempo de rezar mais, cantar mais música de louvor, ler mais a Bíblia, cantar mais tema de acampamento, para que vocês tenham paz em mim. Vir mais vezes diante do sacrário, em mim existe paz. Disse-vos essas coisas para que tenhais paz em mim, porque no mundo... Pega a mão para ver quem está no mundo. Todos nós, né? No mundo tereis tribulações. Não brinca, Jesus. O senhor não fala. A gente nem desconfiava, né? Que a gente tem tribulação. Nossa, que novidade. No mundo tereis tribulações. Fala comigo. Tribulações é um substantivo plural. Pode falar. É um substantivo plural. Fala, não está no singular. Fala para quem está se falado. A diferença do singular para o plural é que singular é um só. Fala, tribulação. Singular. Fala, não é a tua vida. Fala, tua vida está no plural. Deus acabou de me mostrar que você está no plural. Tribulações. No plural, filho. É mais de uma. É duas ou três. Quatro ou cinco. Tudo ao mesmo tempo. Você tem três, quatro tribulações. Resolve uma, melhora, né? Resolve duas, melhora. Resolve três, você fala. Ah, semana que vem eu resolvo... Quando sobra uma, chega cinco. É enxugar gelo. Esse negócio de tribulação e paz é dar banho em porco. É enxugar gelo. Limpa, comer de novo. No mundo tereis tribulação no singular? Ife, no plural. Tribulações. Gente, como seria bom a gente ter um problema só, né? Mas não é assim. Está lá no trabalho, não está bom. Chego em casa, duas tribulaçãozinhas e um tribulaçãozão. Frita um ovo para mim. Né? Misericórdia. É o dinheiro com a saúde. É a saúde, mas tem dinheiro. Mas é a saúde com a mulher. Tribulações. No mundo tereis tribulações. Bastante coragem. Eu venci o mundo. Jesus mandou a gente ter coragem. O que é coragem? O agir do coração. Diga comigo, coragem. Mas fala isso com coragem, pelo amor de Deus. Fala coragem. É o agir do coração. Mas tem de coragem. Deus fala dentro do nosso coração. Bota ele para agir. Bota ele para andar. E não é fácil. Porque às vezes nos falta. A gente fala, né? Ah, estou sem coragem hoje. Ai, Jesus, não estou com coragem. Ou seja, o meu coração quer e sabe. Mas eu estou sem ânimo, energia. Seja lá o que for. Tende coragem. Bota teu coração para agir. Deus fala dentro do coração. E aí Jesus diz, tenha coragem. Eu venci o mundo. Mas você fala, você venceu. E eu que estou lascado? Legal, Jesus. Parabéns para você. O Senhor merece mesmo vencer o mundo. O Senhor é um amor de pessoa. O que me faz, sabe? Se você venceu o mundo. Coragem. Eu venci o mundo. E nós estamos em Cristo. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Qual que foi a segunda leitura de ontem? Aí já perguntei demais, né, gente? Aí eu apertei sem abraçar, hein? Lá para quem está do seu lado. A segunda leitura de ontem foi aos Efésios. Os famosinhos lá. Fala a galera do três meses que... Carta aos Efésios. Ele é a cabeça. O vitorioso, o vencedor. Ele é a cabeça do seu corpo que é a igreja. Portanto, se ele é vencedor, eu também sou. Porque estamos em Cristo. Eu não estou do lado do vencedor. Às vezes, ficar do lado de um vencedor desanima mais ainda a gente, né? Você fala, nossa, todo mundo vence, menos eu. Nós não estamos do lado de um vencedor. Nós estamos no. Em. No vencedor. Por isso que Jesus está dizendo para você, tenha coragem, porque você é vencedor. Não foi o oremos da missa de ontem? Ó Deus, celebrar a ascensão do vosso filho. Já é celebrar a nossa vitória, porque somos convidados, na esperança, a experimentar as coisas do céu. Fala para quem está do lado. Essa eu já sabia. Isso aí eu não esqueço. O oremos da missa, eu sabia. Se eu tivesse perguntado essa, eu falo, eu sabia. Eu só não sabia a segunda leitura. Vamos ficar de pé, povo de Deus. Coragem, eu venci o mundo. Coragem, eu venci o mundo. Obrigado.